O que aconteceu, amor? Eu disse, Aurora, pra você não andar na beira da piscina assim, isso podia acontecer. Ai, amor, eu não sei. Alguma coisa esbarrou em mim, eu caí, eu tropecei, não sei. Tá bom, tá bom. Vamos sair daqui. Obrigada. Sobe. Poxa, pra que você foi tirar ela da piscina? Eu vou deixar ela morrer. Tem um pouco de paciência. Já ela vai passar por mim, presa minhas mãos. Eu vou ficar na manhã direitinho. Eu vou ser só nós dois. Eu me separo. Pelo menos deixar dela sofrer um pouquinho, né? Acontece alguma coisa aí. Mas é tudo em vão, esse tempo todo que eu fiquei com ela. Calma. Hum, já já vai ser só nós dois. Tá? Tá? Seca aqui, vai. A senhora tem certeza que quer passar as empresas por nome dele? Sim, eu tenho certeza. Pode dar um andamento no processo. Mas você não quer pensar um pouquinho pra ver se é realmente isso que você quer? Olha só, ela tem certeza. Ela já disse que ela tem certeza. A senhora não precisa ficar questionando, não. Aliás, a senhora não tá aqui pra questionar. Desculpa, morra. Tá tudo bem, amor. Pode dar um andamento no processo, doutor? Ok. Tudo bem, então. Amiga, fui já no advogado, já tá tudo certo, vou passar tudo. Já tá tudo pronto o processo pra passar tudo pro meu príncipe, as minhas empresas. Amiga, cuidado aqui, tá? Eu te acho tão sábia. Eu acho que você tem que fazer isso, é isso aí, cara. Ele é seu companheiro, né? Faz tudo por você. Ai, ele é um príncipe. Tô muito apaixonada. Dessa noite tivemos uma noite incrível. Foi um verdadeiro conquistadas. Ah, é. Imagina. Ah, é amiga. Não, desculpa. Desculpa. Olha, fica aqui esperando. A gente desceu daqui. Aqui, aqui. Eu vou comprar um sorvete pra gente, pra gente comemorar. Tá bom? Tá bom, eu fico aqui mesmo, né? É, aí, fica aí. O que que foi? Francisco? A senhora tá bem? Tá bem? O que que aconteceu, Francisco? Quem foi que colocou a senhora ali no meio da rua? Oi, Francisco, foi a Úrsula. Ela me deixou ali pra... O quê? Ela foi comprar um sorvete pra gente. Ah, meu Deus, de novo? Essa mulher vai acabar matando você. De novo? Como assim, de novo? Olha, eu preciso contar algumas coisas pra senhora antes que seja tarde. A sua queda na piscina foi ela que te empurrou. E tem mais. Ela tá ficando com seu namorado. Tava vendo tudo lá. E é isso que ela tá fazendo com você. Francisco, do céu. Não tô acreditando nisso. Francisco, me leva pra casa. Tá. A senhora tá bem? Não. Me leva pra casa, Francisco. Por favor. Opa, Dona Aurora. Tudo bom? Sou eu, sou eu, Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo. Faz um favor, pra mim, eles estão vindo aí. Coloca um play aí, dá um play pra depois eu escutar o áudio tudo direitinho. A senhora quer que eu grave o áudio deles falando? Quero, quero escutar o que eles estão falando. Mas eu não vou ser demitido, não? Não, Francisco, pode ficar tranquilo. Eu tô pedindo, tá? Tá. É uma gentileza que você tá fazendo pra mim. Eu preciso escutar isso. Então eu não vou ser demitido, não. Não, Francisco, pode ficar despreocupado. Tá. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Cuidado, cuidado aí. Isso, por aqui. Ai, que momento lindo. Quero aproveitar esse momento do brinde. Amiga, quero que você seja a amadinha do nosso casamento, que a gente vai casar. Né, amor? É, pois é. Vai ser um prazer pra gente. Nossa, amiga. Olha, muito obrigada. Mas eu não posso aceitar, amiga. Sua festa vai ser, com certeza, muito chique. Eu não tenho nem boca. Amiga, eu não aceito, não, como resposta, tá? Você é a minha melhor amiga, a pessoa que eu mais confio. Quero que você seja a madrinha do nosso casamento. Né, amor? Claro. Como eu disse, vai ser um prazer pra gente ter você como madrinha, Alcô. Muito obrigada, amiga. Você é demais. Nada. Só um minutinho. Eu preciso ali dentro. Licença, tá? Não, amor. Quer acabar com você? Eu te ajudo. Não, não precisa, amor. Pode ficar aí. Eu conheço muito bem a casa. Bom. Tá bom. Casar? Você vai casar? Claro. Mas você não me falou nada. Preciso casar, poxa. Pensa só, não. Pensa comigo. Se eu não caso, depois que ela já passou a loja nas minhas mãos, ela assinou. Tá tudo certo. É meu. Se eu não caso agora, vai dar muito na cara que, sei lá, é um golpe. Mas o combinado não foi isso? Não, eu caso. Eu espero que eu não descaso. Tudo tem que ficar certinho, como combinado, com ela. Amor? Boa. Boa. Ah, desculpa, tá? Hum. Hum. Já que hoje tá cheio de grandes revelações, eu quero fazer uma revelação também. Tá bom. Eu vou ter que passar uns dias fora, vou fazer uma viagem internacional, porque eu preciso resolver uns problemas das empresas, tá? Nossa, que pena. Ah, não. Tá bom. Mas vai ser bom, vai ser bom pra gente, vai ser bom pra todo mundo. Mas vai ficar pouco tempo, né? Ah, não sei quanto tempo. A princípio, uns 15 dias, um mês, tá? Então tá, amor. Tenho certeza que é por uma boa causa, senão você não ia ficar longe de mim, né, meu bebê? Não, claro que não, meu bem. Se precisar, pode contar comigo, tá, amiga? Tá ótimo, amiga. Muito obrigada. É. Bom, amor. Eu vou indo nessa, não vou dormir aqui hoje não, tá? Tá bom. Vou aproveitar e levar o sua pra casa e deixar ela lá. Nossa, obrigadão mesmo. Bora, então? Obrigado, vamos. Nada. Obrigada. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Obrigada por ter aceitado o convite também. Te amo. Te amo, amor. Tá aqui, ó. Gravitudinho como a senhora pediu, ó. Pode ouvir isso? Peraí, só apertando o botão aqui, ó. Isso. Aí. Obrigada. Tá, seu Francisco? Nada. Cortou a grama, Francisco? Ué, você tá enxergando? Casca. Tô enxergando. Esses dias que eu fiquei fora, fiz uma cirurgia e tô enxergando cem por cento agora, tá? Mentira. Verdade. Mas não conta pra ninguém, tá? Tá, 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 tá bom. Não sei. Bom trabalho, tá, Francesca? Ué, tá enxergando, mas, rapaz... Oxi, que coisa boa! Ah, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês são muito importantes na minha vida. Ah, amiga. Oh, amor, que linda. Muito fofa. Te amo, amor. Te amo, bebê. Bebê. Te adoro, bebê. Também te adoro. Um brinde. Ah, essa data tão especial. Olha. Eu até bebi antes, desculpa. Não, sem problemas, amor. Hoje é um dia muito especial, porque amanhã é o dia do nosso casamento, né, meu bem? Claro. Mas antes desse dia, eu quero fazer uma revelação. Nossa, revelação. Quero revelar, sabe o quê? Hum. Quero revelar esse homem. que tá do meu lado. Esse pequeno homem que tá do meu lado. O que é que você tá falando? O que é que eu tô falando? O que é que eu tô vendo exatamente o que é que vocês estão fazendo comigo. Eu sei muito bem quem é você. Eu sei muito bem quem é você. Sei muito bem como vocês estão me traindo, tá? Peraí. Desde quando você pode enxergar? E não falou nada. Desde quando eu posso enxergar? Desde a minha viagem internacional a trabalho. Eu fiz uma cirurgia. Amiga, amiga. Amiga. Amiga, você entendeu tudo errado. Eu entendi tudo errado o quê? Eu tô vendo. Agora eu posso ver como que eu entendi tudo errado. Eu vi o que é que você tá fazendo comigo. Eu não entendi nada errado. Nada. Você quer saber? Eu vou te falar a verdade. A gente tá junto, ó. Há um tempão. Entendeu? Você é amiga o quê? Você é ridícula. Isso é muito feio. Só tá com você por causa do dinheiro. É, é por causa do dinheiro mesmo. Tá? E tchau. Também não preciso de você não, tá? Nossa, isso é muito feio. Você é amiga da onça. Ah, foi bom ela falar a questão de dinheiro, que você tá comigo só por conta do dinheiro. Sabe por quê? Meu bem, tudo que eu passei pro seu nome, eu voltei pro meu nome. Não tem mais nada no seu nome, tá bom? Você não tem nada. Tudo é meu de verdade. Presta atenção, eu não me importo com esse lance de dinheiro, não tem nada a ver. Você entendeu errado, foi um engano, ela é uma maluca. Entendi errado, eu tô vendo. Eu vi você me traindo, eu vi você me traindo do meu lado. Eu aqui do lado e você de chameguinho com a minha amiga. Olha só, eu não preciso de pessoas como você do meu lado, tá bom? Meu amor. Você é ridículo. Para com isso, eu te amo. Me ama o quê? Eu quero que você vá embora da minha casa. Some da minha casa agora. Vai embora da minha casa, eu não preciso de você. Some, vai. Pega os seus trapos, pega as suas pacarias e some da minha casa. Some, some da minha casa. Eu não quero te ver na minha frente nunca mais. Dentro? O que você tá fazendo aqui? Oi. O que você faz? Então, as despesas vão aumentar. Eu acho que eu vou se arrumar um emprego. Acho que você vai um pouquinho deixar você dar sorte, tá bom? Não, meu bem. Não tem necessidade. Eu te desejo tudo de bom para você, para a Úrsula. Boa hora para ela. E para o bebê também, tá? Bom trabalho. Obrigado. Nunca fale com a pessoa que mais te ama. Ou a vida fará o mesmo com você, mais cedo ou mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.